1, 2, 3, valendo! Agora faltou o último lá, o azul, vamos lá! Não, é agora, é agora, é agora! Tá bom, vamos lá! É agora, é agora! Desculpe, irmã! Não, estou levantando! Isso, olha, a nova contratação está chegando! Promete, olha! Chega demais! A mamãe quer pelar aqui! A mamãe quer pelar aqui! Sai, sai, sai! Fica muito feliz, já chegou, por favor! Ah, papá! Vamo lá! Vamo lá! Eu vou falar 1, 2... Vamo lá! 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 E aí, a piscina vai fazer o que? Vamos voltando aí rapidinho.